Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Estou fazendo uma série de vídeos aqui no nosso canal, dá uma verificada depois, youtube.com.br comunidadeweb porque você está vendo esse vídeo através de um vídeo ou uma busca aqui no YouTube. Porém, se você entrar diretamente no nosso canal, youtube.com.br comunidadeweb, você vai ver a série sobre mantas de silicone que nós estamos fazendo para você, beleza? Bom também, e hoje vou falar sobre a manta de 8mm, 8mm, para quê? Para você simplesmente, já que você não tem uma prensa 6 em 1, você não tem uma prensa 6 em 1, você vai precisar de uma manta de 8mm para que você possa sublimar essas xícaras, tá certo? Essas xícaras aqui facilmente, porque tem a prensa de caneca que é de 11 ós, que você faz qualquer produto cilíndrico, porém tem a prensa também 6 em 1, que vem 6 resistências. Tem a resistência para 325 ml, desculpa, que é de 11 ós, e tem a resistência pequena e grande, cônica, bem como também a menorzinha só para xícara, certo? Como você não tem a 6 em 1, aí a solução, você tem a manta de 8mm. Então, quer saber como utilizar? Vem aqui com o titio. Muito simples, cara. Como eu falei para você, volta aí no canal youtube.com.br comunidadeweb, você vai posicionar a manta aqui, ó. Posicionou a manta. Eu já acertei aqui a pressão, para que a gente possa ganhar tempo. E aí, a xícara que a gente já acabou de sublimar, certo? Você vai pegar a sua xícara, vai colocar o papel resinado aqui e vai posicionar aqui, ó. Vou posicionar. Posicionei, já está certa aqui a pressão, ó. Dá uma olhadinha de longe, ó. Que não está com pressão forte, gente. Olha só, um dedinho eu passo. Está vendo só? Não é socar a pressão. E aí, ó, nosso editor vai mostrar aqui. Mostra aí, senhor. Fica bem certinho aí, ó. Olha só que legal. Bem bacana, hein? Tranquilo? Aí você deve estar me perguntando, Alex, mas qual o tempo e temperatura que a gente coloca? Gente, isso aí é uma referência, não é um padrão, como eu já falei nas outras aulas. Assiste aí para vocês. Mas dá para você trabalhar com 190 graus de 450 a 600 segundos. Vai depender muito da sua prensa de canecas. Portanto, de novo, cara, assista aos vídeos anteriores, onde eu falo que você precisa de diversos processos, até um equipamento que eu falei para vocês. Assiste aí na sequência, que você vai ter sucesso aí, caso você não tenha uma prensa 6 em 1. Beleza? Gostou desse vídeo? Bom também. Já deixa um curtir aí. E lembrando que vai ter a Ilha da Sublimação, gente, na Fespa Brasil, que é a maior feira de impressão digital da América Latina. Você não pode perder. É de 18 a 21 de outubro, agora de 2021. Só que é o seguinte, cara. Como teve a pandemia, certo? Teve a pandemia. Geralmente é sempre em março. Porém, como ocorreu aí diversas tentativas de ter feira, ficou agora para 18, de 18 a 21 de outubro. Mas se você não assistiu esse vídeo e pegou depois aí, uns pô, dia 20 e 1, 22, 23, você assistiu aqui, ou no ano de 2022 esse vídeo, já fica atento porque a feira é sempre em março. Então tem agora e já vai ter em março do ano que vem. Beleza? Fica atento aí. E não se esqueça jamais, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! E não se esqueça jamais.